Dia 25 de abril de 74 Nasce mais um moleque com problemas que só o povo da periferia vive Pobreza, miséria Várias fases de sofrimento, de passar fome Uma criança que com um aperto no coração, com a lágrima de um choro triste Se pergunta o porquê de tanto sofrimento O porquê existe tanta gente rica e porquê ele é tão pobre Tanto sofrimento assim, ele passou a infância, passou o tempo Ele cresceu, então chegou a conclusão e a visão que eu também tenho Que o povo da classe alta quer que a gente se foda Então achando que poderia resolver a sua vida Encontrou no dia a dia uma porta aberta A porta do crime Ele se envolveu, teve várias conquistas Uma vida diferente da qual viveu na infância E no 12 ele viveu consciente do que poderia um dia acontecer E então aconteceu, irmão Ele morreu Outro exemplo, um moleque de rua que já tinha passado veneno Também na infância, inclusive sobreviveu até a assassina da Candelária Passou uns anos Outro dia ele fez um assalto no ônibus 174 com a refém no Rio E as autoridades na tentativa de desarmá-lo fez com que tudo acabasse numa tragédia A refém foi baleada por ele e morreu Ele foi levado com vida pela polícia que com certeza ia condená-lo por assassinato Ele saiu vivo do local do acontecimento E sem explicação apareceu morto Esse é o final da vida do povo que o governo não cuida A miséria, o descaso Morar na rua A pobreza exagerada faz com que uma criança Cresça revoltada, apetitosa E não tenha medo nem da morte Uma criança sem família, sem casa Uma criança que vive na rua Pode ser um futuro bandido Igual a esse que também já sofreu na infância Nosso moleque É, comigo também, irmão A infância não foi nada fácil Meu pai deu uma brecha Saiu fora, eu tinha menos de um ano de idade Minha mãe sempre firmeza e fez a correria dela E assim eu segui a vida E é desse jeito Eu tive oportunidade Deus me deu oportunidade de hoje mandar um rap E trocar uma ideia com os irmãos através da música Mas eu conheci vários irmãos também Que não teve a mesma oportunidade que eu, né, mano? Eu vejo uma pá de moleque, tá ligado? Vítima da violência doméstica Vários moleque na rua Que não aguentou o veneno dentro de casa, tá ligado? Foi mandado embora E quem tá por cima O povo da autoridade não faz porra nenhuma E aí eu pergunto a você Qual será o futuro deles? Refém da rua A conheceu o crime e já ganhou uma PT Aquele moleque desprezado por você Tá carregado de ódio Sem fé na vida, sem amor Assim tá a criança que você ignorou Na vontade de ver o sangue correr na sua cara Um tiro seteiro Como o corte da navalha O moleque abandonado que você alimentou Com ódio agora é o filho mais novo do terror Seu futuro é incerto Ninguém lhe sabe Talvez o rei do crime O mais famoso da cidade Que faz a cita louca Sem dó Sem medo Quem reage no assalto Ele aperta Senta o dedo Ele se vê numa triste história Sem infância Sem amor Sem família Sem glória De menor Forçado nele E a gente vê um 5, 7 Que Deus te salve Nosso moleque Nosso moleque Tenha piedade a Deus Nosso moleque Deus Tenha piedade a Deus O filho que nasce O pai e a mãe Só maltrata no futuro O parceiro Ele rouba E mata Quem só chora na infância Vira uma criança Que se vê no futuro Cheio de vingança O moleque na rua A vida lhe oferece O que você não quer E diz Que seu filho não merece Se o moleque tirado Pelos boys Passa fome Sem rumo Impedido De ser um grande homem Enquanto você desfila De importado Blindado Sorridente Com sua vaca do lado Aqui a chuva cai O vento é forte É mó veneno Nossos moleque Estão morrendo E é assim que se revolta Fuma pedra Cheira cola E pra ser um sanguinário Apetitoso Não demora Aquele moleque No futuro Você vai ver Vai ser problema Pra você Nosso moleque Deus Tenha piedade A Deus Nosso moleque Deus Tenha piedade A Deus O que não quero Pros meus filhos Não desejo Pros filhos De ninguém Cadê a cela cheia Ver bem Ser desprezado Sofrer Desse pivete Igual a vários O exemplo Nosso moleque Vai vendo ele No futuro Você vai ver Invade sua goma Levar seu DVD Sua joia escondida Seu carro importado Você de refém E seu dinheiro guardado A violência dominal Coração de quem sofre E virou o apetitoso E não tem medo Nem da morte Aquele moleque Que você nem dá ouvido É Se incentiva ele Ser mais um bandido Vacilou Papapá Instinto mal Ratata Agora é problema E faz você lembrar Que esse apetitoso Que você vê Que é mó, pior É É o moleque Que você não teve dó Nosso moleque Deus Tenha piedade A Deus Nosso moleque Deus Tenha piedade A Deus Deixar comigo NG Mamaché Segue e vai Babarote Paga mais Falou bom rapaz Sem cantiga de grilo Lero lero Quais mais quais Tic Tic tac O tempo vem sem black O bruxo da PT Olha aí nosso moleque O monstro alimentado De ódio e sem amor Na estrada da vida Toca o foda-se o terror Abortado vivo Com rancor contido Mal bem ó Mal bem ó Crack Crack Pico Coração petrificado Sentimento fica extinto Moleque dá uns rasantes Com apetite no garimpo Anjo 45 Desprezado por você Que é o Da sua mina Carro como cartier Anjo 45 Que carrega uma PT A cria do passado Que você vai conhecer Crack Crack Nosso moleque Pra você Nosso moleque Deus Tenha piedade A Deus 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 Nosso moleque Deus 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 Tchau, tchau.